Bom dia amigos da Terra Sul Estamos aí para dar uma receita da geleia de morango com pimenta Eu e a minha filha Vera Vamos produzir essa geleia que é 1 kg de morango 150 gramas de pimenta 2 kg de açúcar 1 litro de água 19 gramas de pectina 13 gramas de ácido cítrico O próximo passo agora é pegar o morango Tirar a sépula E lavar Depois do morango lavado A gente pega o morango E vai fatiar O morango Agora de termidade De fatiar o morango A gente leva Na panela Os morangos O próximo passo agora é pegar a nossa tradicional pimenta de turuçu Picar ela Para botar junto com a geleia de morango Que seria a geleia de morango com pimenta O próximo passo é colocar o açúcar Sempre reservando um pouquinho para a pectina Vai botando, mas não bota tudo Agora a gente coloca esse litro de água Começa a espejar Agora o próximo passo é levar ao fogo Como agora está dando já as primeiras fervuras da geleia aqui A gente passa agora Misturar O açúcar Com a pectina E aí agora Tu deixa ela ferver No fogão a lenha Aproximadamente Uma hora Fogão convencional A gente deixa ferver Uns 30 minutos Aí a gente coloca O restante Que é o ácido cítrico Que são 13 gramas Diluímos ele Em água E colocamos ela na geleia Agora aqui Vai ferver Aproximadamente Mais 15 minutos E aí ela está Está pronta Como se passou agora Mais ou menos Uma hora De cozinhamento A gente vai retirar do fogo E vai levar até ali Na mesa Para colocarmos No vidro Como vocês podem ver A geleia Eu retirei um pouquinho Coloquei na colher Quando ela não mais escorrer Ficar na colher É porque ela está pronta Agora a gente vai colocar A geleia No vidro Sempre enchendo Bem o vidro No vidro A gente pode Guardar ela Até um ano Se coloca uma tampa Nós queremos agradecer Também a oportunidade De participar No programa Do TerraSul E também Agradecer A participação Da EMATER E da Prefeitura E temos hoje Nossos produtos Que é A morangada A geleia de morango O licor de morango E a Suco de morango E quem quer E quem quer Degustar Nossos produtos E participar Junto com nós Na festa Da 4ª Octobre Fê morango Que será realizado Dia 15 e 16 Estaremos presentes lá Eu e a Vera E provavelmente A nossa agroindústria Também